Se você gosta também e está acompanhando essa questão do processo 2022 dá like, se inscreve e compartilhe mas o canal Pato e Defesa, a gente tem participado desse ciclo aí, inclusive pessoalmente eu estava lá no Palácio da Alvorada quando o presidente Bolsonaro apresentou para a imprensa em geral e para autoridades civis e militares, inclusive com a presença do ministro da Justiça que é delegado da Polícia Federal estava lá na reunião, eu estava lá presente foi apresentado a questão de melhorias que deveriam ser implementadas no sistema eleitoral brasileiro para que ele estivesse coerente com a importância que tem para o Brasil olha só como eu falei bonito, para que determinados ministros não se ofendam não se trata de buscar ou não a perfeição meramente pela retórica muito bem impostada por ministros do TSE e sim enfrentar a realidade tecnológica que tem que ser aperfeiçoada diariamente eu até uso como exemplo o teu celular a cada dois, três dias às vezes uma semana chega lá uma mensagem que você precisa fazer uma atualização de segurança o nosso sistema eleitoral tem 30 anos é tempo suficiente para que várias tentativas ali de rompimento das suas diretrizes de segurança sejam rompidas isso faz parte buscar o aperfeiçoamento disso é do jogo e deve ser feito pelo sistema e nesse evento em específico eu posso até mostrar aqui para vocês estava lá o general Ramos ainda na casa civil estava o general Heleno da Gabinete de Segurança Institucional o próprio ministro Anderson Torres que é delegado da Polícia Federal e atualmente é ministro da Justiça estavam lá e apresentaram uma situação que ocorreu em eleição anterior onde o próprio TSE pediu a opinião da Polícia Federal sobre a segurança das urnas e foram apresentadas aberturas falhas que precisariam ser melhoradas e outros aperfeiçoamentos no próprio relatório da Polícia Federal do Brasil foi isso que foi apresentado no dia e não foi uma reunião secreta mais de 50 pessoas da imprensa estavam lá eu sei porque eu estava lá aliás para que não fique só na nossa palavra aqui eu vou colocar aqui você vai ver que tanto eu quanto a imprensa estávamos lá deixa eu colocar aqui para você vamos lá deixa eu ver se eu localizo aqui peraí só um não tinha programa até aqui tanto eu quanto a imprensa estávamos lá e as autoridades também isso foi colocado e isso foi encarado como uma ofensa para o sistema como se estivesse falando não nós queremos nos sentir seguros com o processo eu vou colocar aqui só para você entender você vai ver para corroborar então não tem feito nisso não tem nada disso foi colocado nesse dia aqui dá uma olhada aliás a voz que você vai ouvir ao fundo é o próprio presidente da república isso foi no Palácio do Alvorada e eu estou lá inclusive junto com a imprensa dá uma olhada aí estes que estão contra o voto auditado está dizendo para alguns fique tranquilo com as ruas quem vai votar o voto sou eu todos já ouviram isso? nos regimes não democráticos que existe emissão no regime não democrático também nesse momento em específico o presidente Bolsonaro está conversando inclusive com a imprensa explicando antecipadamente a imprensa sobre o que ele iria falar e pedindo a colaboração pois o objetivo ali era para que o nosso sistema evoluísse para aumentar ainda mais a sua confiabilidade essa era o objetivo ali pois bem depois disso nós tivemos o 7 de setembro já trouxemos isso aqui em peso o povo pedindo isso trouxemos isso aqui de forma muito forte onde nós exigíamos ali e temos o direito de exigir enquanto povo para que esse processo fosse mais transparente e pedimos também que fosse respeitado as instituições e também a constituição esse é o objetivo claro e a consequência posterior a isso foi que o próprio TSE convidou entidades civis e militares para participar do processo não só durante a eleição mas desde já e a primeira missão específica foi ou pelo menos pública foi a análise do código fonte na semana que passou o exército brasileiro não participou pois entendia que a metodologia selecionada pelo TSE para tratar da questão não poderia causar uma falsa impressão de que eles estariam avalizando a segurança e eles têm uma ideia de que o que existe atualmente não é o suficiente para que eles cancelassem isso então no dia de hoje e essa notícia de hoje militares reuniram nesta quinta com a equipe de tecnologia da informação do TSE para discutir a segurança das urnas eletrônicas a solicitação de encontro teria partido do próprio exército que enviou uma comitiva de 10 militares eu venho falando isso diariamente o exército está ativo nisso tem mais de 300 pessoas envolvidas ainda nessa primeira fase e já analisando tudo isso não vai correr solto após horas de conversa sobre as urnas eletrônicas militares do exército ficaram de retornar com sugestões sobre melhorias do sistema houve várias perguntas dos militares sobre temas relacionados ao funcionamento das urnas como a assinatura de boletins e o envio de dados após o encerramento das eleições o grupo do exército contou que vem estudando todo o processo para propor ações de aperfeiçoamento sem detalhar quais e não vai falar mesmo ficou combinado que outras reuniões acontecerão na semana passada durante o teste público de segurança das urnas um representante do exército major monteiro especialista do centro de defesa cibernética compareceu ao evento que constituiu um intenso teste de sistema de urnas em que são simulados ataques os militares consideraram que a segurança do processo eleitoral não pode ser reduzida a abertura de uma das versões da versão do código fonte uma das medidas implementadas pelo presidente da corte Luiz Roberto Barroso há uma série de outros questionamentos também que tem levado a defesa a concluir que da forma como está o sistema na visão dos militares não seria 100% seguro nenhuma novidade até aí aliás não existe sistema 100% seguro em termos de tecnologia a gente já sabe disso grandes corporações técnicas civis e militares no mundo conglomerados empresariais pessoas que investem bilhões na segurança de dados vez ou outra são invadidos onde hackers aproveitam falhas do sistema e não seria diferente do nosso sistema eleitoral aceitar isso não é nenhum demérito e precisamos aperfeiçoar bom eu vou finalizar aqui dizendo que na semana que vem eu terei a oportunidade de estar com a maior autoridade da área cibernética que tratará desse tema eu não posso dizer para vocês se ouvirei a resposta que gostaria de ouvir ou se as perguntas que eu farei sequer serão respondidas mas eu farei a minha parte pois estarei oficialmente inclusive como diretor com defesa na referida reunião e tenho direito de fazê-las e pode ser considerada estratégica ao ponto de não ser respondida mas farei a minha parte e daquilo que me for dito e que não for secreto ou que não comprometa a própria linha de trabalho das forças armadas principalmente do exército na condução desse processo compartilharei com o maior prazer em primeira mão e de fonte primária aqui com vocês pode ter certeza disso isso acontecerá na próxima semana então é um assunto também que a gente está tratando bem de perto espero poder trazer isso em breve está gostando aqui dá like se inscreve compartilha esse foi o nosso vídeo a nossa live de hoje espero que o pessoal esteja gostando se quiser dar uma força aqui mais de conhecer mais sobre o canal Pato e Defesa tem a nossa página aqui patridefesa.com.br a gente já vai passar ali por debaixo tá .com.br aqui ó www.patridefesa.com.br e aqui você encontra inclusive aqui o portal Pátria Digital onde está a fonte de todas as notícias tratadas os nossos canais parceiros indicados o Pátria Book a rede social brasileira você clica aqui se inscreve gratuitamente lá tudo que a gente trata aqui também repercute lá no Pátria Book as nossas lives inclusive essa está sendo retransmitida lá nesse momento assim como transmitimos hoje também a live do presidente toda quinta-feira fazemos isso e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL